Fala rapaziada, tamo aí, tá? Tamo aqui na Serra de Friburgo, muita neblina, queria mostrar pra vocês o mirante, mas tá com muita neblina agora, né? Agora deve ser umas 10 horas da manhã, vamos ver se na volta eu consigo mostrar pra vocês. Tamo aí no rumo Itaguaí, tá? Eu e Raquel, e vamos mostrar pra vocês a chegada lá, vamos mostrar um pouquinho da estrada, e aqui tá um frizzinho, rapaziada, vou mostrar pra vocês aí como é que tá, vamos que vamos! Tamo aqui, rapaziada, tamo aí, ó, essa aqui é a Serra de Friburgo, né? Tamo aqui na começão do ADC, a Serra de Friburgo, no sentido Cachoeiras de Macacô. Ali em cima fica o mirante, tá? Vocês viram pra Friburgo, é um visual legal, pena que agora tá tudo nublado, eu nem vou até lá pra mostrar pra vocês, mas vamos ver se na volta aí a gente mostra. Mistério tá aí, tamo aí no rumo a Itaguaí, lá pro evento do nosso, nossos irmãos aí, o Biker Freedom, beleza rapaziada? Itaguaí, MotorHockey, vamos que vamos, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!